Mas os momentos começam pequenos, eu lembro bem, Sebastião, lá em novembro de 2014, depois da reeleição da Dilma Rousseff, quando subia eu num banquinho da praça dos Moinhos de Vento em Porto Alegre, no Parcão, pra chamar a população pra ir pra rua. E naquele momento ninguém imaginava que era possível um impeachment de uma presidente da república recém-reeleita depois de um projeto de poder de 12 anos até ali do PT. Pois bem, fizemos as manifestações, fomos às ruas de forma ordeira, pacífica, democrática, coisa que eles têm muito medo, porque eles não gostam de oposição, eles não gostam do bem, eles não gostam de paz. E nós fizemos do jeito certo, pedindo o impeachment de uma presidente da república, e aquilo aconteceu. E agora, agora nós vamos fazer a mesma coisa. Começamos nesse momento na praça dos três poderes, com a testemunha dos prédios do poder executivo, do STF e do poder legislativo, e com Deus sobretudo acima de nós. Nós vamos até o fim, vamos voltar às ruas da forma como sempre fizemos, de forma ordeira, pacífica, e se formos dez, somos dez, quando formos seis, seremos cedo. Quando formos mil, seremos mil, e logo seremos milhões. Para levar 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 Obrigado.